Bom, agora você vai conhecer aqui alguns recursos bem importantes também do CorelDRAW, que se você unir corretamente, você consegue fazer aqui várias artes bem bacanas, tá certo? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui um retângulo, vou explicar a ferramenta e depois, no decorrer das aulas, você vai ver aqui a funcionalidade dela, tá certo? E aí, é sempre que eu falo para você a técnica de observação e praticar bastante a ferramenta, tá certo? Então, eu fiz um retângulo aqui de qualquer tamanho, beleza? Lembrando que se eu clicar aqui fora, olha só, minha unidade aqui está em metros, eu vou deixar em centímetros, ou você pode trabalhar em milímetros como você quiser. Lembrando que minha folha aqui está o tamanho A4, beleza? Bom também, vou clicar aqui e vou colocar no horizontal. E vou fazer aqui, por exemplo, um círculo. Já falei até algumas aulas isso aqui, segura a tecla Ctrl, mas agora vou focar bastante nela. E eu vou colocar aqui e também vou duplicar, tá certo? Pressionando mais no teclado e vou trazer para cá. Ótimo! Coloquei aqui em qualquer parte desse retângulo ou quadrado que eu criei, tá certo? Bom também. Então, eu vou selecionar os dois e aí você tem aqui nas propriedades da ferramenta, olha só, quando você seleciona, você tem aqui as propriedades. A primeira opção é a ferramenta Soldar. Você vai combinar os objetos e ele vai virar um só. Olha só que bacana, você acaba criando um label, tá certo? Bom também. E aí você pode fazer muita coisa, cara. Eu posso fazer, por exemplo, um círculo aqui perfeito. E aí, como eu desenho muito bem, ninguém desenha melhor que eu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar mais no teclado e vou trazer para cá segurando a tecla Ctrl. Quando você segura a tecla Ctrl, fica na mesma linha, né? Então, eu vou selecionar e vou vir aqui, seleciona todos eles e vou novamente em Soldar. E aí eu faço aqui um olhinho, duplica ele pressionando mais no teclado. E aí eu vou fazer aqui uma elipse também, mais ou menos aqui assim. E aí eu faço aqui também novamente. Olha só como eu desenho muito bem, fala a verdade. O cara manja dos desenhos, né? Ai meu Deus. Então, com a ferramenta Soldar, você consegue fazer bastante coisa. Quer um exemplo bem legal para isso? Olha só. Você vai entrar aqui no Google e vai escrever lá, cabeça do Mickey. Já até aparece aqui. E aí você vem aqui em imagens. O que acontece? As pessoas vêm aqui e acabam salvando essa cabecinha e não é necessário você fazer isso. Por quê? Olha só aqui. É um círculo e aí você duplica e acaba praticamente utilizando a ferramenta Soldar. Isso que é interessante você saber. É a técnica de observação. Você começar a pesquisar, tá certo? Algumas artes ou alguns personagens e tentar verificar. Poxa, como é que foi feito isso? Olha só que legal isso aqui. Bem bacana também. Tá vendo aqui? Olha só que show. Tudo isso aqui a gente vai fazer. Tá certo? Então, primeiro nós vamos fazer aqui a cabecinha. Então, vou voltar lá para o Corel. Vou fazer um círculo perfeito. Estou segurando a tecla Ctrl e aí, como eu já fiz esse círculo, eu vou pressionar mais no teclado, ele duplica e vou segurar a tecla Shift para diminuir proporcional e vou posicionar aqui. Como eu já fiz esse círculo. Como eu já fiz esse, vou pressionar mais no teclado para duplicar e vou trazer para cá. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Ok? O que tem que fazer? Se você seleciona e vai lá, soldar. Olha aí a cabecinha do Mickey. E aí você pinta de preto. E aí, se você quiser, você pode clicar mais uma vez. Ok? E aí você pode inclinar, como tem um inclinadinho lá também. Tem alguns inclinadinhos aqui. Então, é muito fácil você fazer isso. E se você perceber, aqui tem um lacinho, né? Bem fácil fazer isso aqui. A gente faz aqui também no curso presencial, tá certo? A cliente queria fazer desse jeito aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz. Já na próxima aula. Beleza?